o que Helena Rafa Moreira Helena Helena olha pra mim Rafa Moreira agora antes eu tava assistindo Lucas Neto agora tá assistindo Rafa Moreira e daí Rafa Moreira Helena sabia que ele ele é gângstras ele fez tudo isso e aqui é o terceiro vídeo que eu gravo com ela o primeiro foi reagindo a Lucas Neto e o outro que a gente gravou foi jogando Fortnite e agora a gente vai gravar um reagindo a Trap a Rafa Moreira vamos pra reagir a Rafa Moreira sabe quem é Rafa Moreira? não não? então deixa eu te contar é um cara muito gangsta faz assim ele fala assim ó 777 fala 777 777 tá bom a gente vai assistir alguns clipes dele aqui junto com a minha irmãzinha então é isso aí já deixa o like se inscreve no canal se você for novo por aqui e ativa o sininho pra não perder pra não perder mais nenhum vídeo e me segue no meu Instagram é um pesco oficial tá? e eu peguei a primeira música que a gente vai escutar dele é Bro olha aqui ó que ele fala assim ó Bro faz só 3, 2, 1 não precisa colocar o fone não, assim que não consegue ver olha olha ele não parece um cachorro? não olha o cachorro assim ó eu vejo ele cai dali Helena ó tu viu que viu o que ele fez? eu vi ele fez Helena tu viu o que ele fez? sim não pode fazer isso tá é muito feio é muito feio não não pode fazer isso não para para senão tu nunca vai ver o Lucas Neto eu posso ver no celular da mamãe ó ó ó ele fez de novo o que? o dedo do meio deixa eu ver olha ó ele é muito mal educado né Helena para para Helena ó ele fez de novo ó ele se acha que é forte né ele tá fumando Helena fumar não pode né Helena pode não pode pode não pode fumar nem fazer isso Helena tá sendo contaminada pelo vírus Rafa Moreira daqui a pouco vai tá fumando e fazendo dentro do meio para não para 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 tu sempre vai ser Leninha fofa que brinca que não eu não brinco João brinca sim não brinco não quantas vezes já me eu brincando várias sempre brinca tá bom tu tá contaminada pelo Lucas Neto e pelo Rafa Moreira agora ó para ó agora ele faz o dedo meio com uma arma olha que horror tu acha isso legal Helena Helena tu acha isso legal Helena gente descobrimos que minha irmã é gangster faz assim então que nem ele então segurando a arma e fazendo o dedo meio agora faz assim ó é não faz é não só isso é é ele é gangster ó aí ele tava fumando e fazendo o dedo meio Helena pá guri ó ele tá colocando uma máscara porque ele não quer ficar doente e olha ele com a arma olha 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 ó com a arma olha olha ali ó ali tinha comida hein sabe que ele gosta de Nutella ó tem doce hambúrguer e remédio que eu não posso falar o que que é remédio remédio não ali é uma coisa de tchau suco ricodeína arma olha ali com a arma Helena olha que coisa feia tu não pode ser isso tá não pode ser gangster que eu não gosto de agora me diz o que que tu achou da música chato ai é coca cola coca cola ele gosta de coca cola né ó olha aqui ele tem uma arma ele faz o dedo do meio e ele toma coca cola só coisa ruim né Helena não não vai sorcar você vai colocar o dedo em tudo Helena para de fazer isso mas o Lucas Neto já fez o Lucas Neto já fez já o Lucas Neto é uma mindfulness para as crianças não tô brincando tá eu acho tu acha ele bonito não olha ele fez o débito viu não olha olha ó ele vai fazer o débito ó nós dois juntos hein junto com ele agora quando eu falar já tu faz tá agora ó mais doce mais comida mais doce ele tá influenciando a obesidade tá bom e ele usa drogas ai que mano Rafa mora ele né mano com a arma ali com a arma olha parece que era um de brinquedo sabia o youtuber tem uma arma assim que é de brinquedo ah então a família dele não é real gangster gente ele é fake ó tá bom o que tu ajudou essa música chata chata ou ruim os dois os dois tá bom então sinta direitinho agora a gente vai analisar uma outra música dele que ele fala uma coisa mais feia ainda não precisa colocar o fone precisa tu não consegue ouvir sem fone não ó o nome da música se chama fuck é um palavrão em inglês sabia muito feio que é o que ah não posso falar filho da mãe é filho da mãe aham ó essa aqui é a marca de roupa dele que ele tem uma marca de roupas olha ó ó ó mais ele no meio ó ó ó olha a docinha tu viu o que ele falou? não ele falou assim ó Rafa Moreira xingou a polícia viu que errou? ele xingou a polícia dá um tiro na sua cara dá um tiro na sua cara que feio que horror né Helena agora ele vai falar agora ele vai falar uma coisa muito feia escuta tu ouviu? deu um tiro na sua avó tu ouviu ele falou eu acho que eu dei um tiro na sua avó será que ele deu um tiro na sua vovózinha? eu tô brincando eu sou o Brasil não sei o que é Brasil meus sociais do Brasil não sei o que é Brasil mais de meio você é feio viu que ele falou? o que? olha ali escuta você é feio viu? ele falou você é feio ele chamou a gente de feio Helena ele falou que odeia a gente não ele falou eu sou negro e eu te odeio mais cedo do meio que música ruim ouviu isso? o que ele falou? se você acharia morto eu ainda ia dar tiro em você meu Deus Helena que horror vamos dar deslike? vamos pronto muitos, muitos muitos nossa vamos comentar assim ó Rafa Moreira chatão Moreira chatão pode ser? sim tu riu disso o que? senão eu vou atirar na sua cara e vou rir que horror Helena olha isso não, ele falou eu vou sorrir ó mais dentro do meio só dentro do meio olha que horror tu não viu que ele fez mais um dentro do meio? só dentro do meio eu vou derrubar o seu corpo no chão eu tiro na sua cara olha olha não viu que ele fez ali? Kamekameha bom, agora a gente vai ver uma música dele que se chama Sauce é inglês o que é sauce? sauce é molho a tradução eu acho deixa eu ver mas deve ter alguma outra tradução eu acho vamos ver inglês sauce é molho ó tô certo não sei porque o nome da música é molho né Helena mas olha isso o que que fez? olha ali no clipe olha aqui olha olha só olha olha aqui olha ele subiu em cima do balcão do restaurante e a pessoa só olha ali olha ali só a cara das pessoas ó fumando não pode fumar né Helena pode não pode não ó sabe por que ele colocou molho? porque no restaurante não é que a comida vem com molho? vem aí no clipe tem ele no lugar que tem molho pá Helena então ele vem tipo ó bate aí essa música é muito ruim né Helena o que que tu achou dessa música? dá mais outro dislike ó agora vamos ver a última música que ele lançou Helena ó tu quer ver? é lançamento o nome da música é alma ó que profundo vamos ver ó depois dessa música a gente finaliza o vídeo tá? ó suquinho ele toma suquinho porque ele é saudável né? sim é saudável ele falou você é f*** ele falou assim eu não tô ouvindo o chico muito baixo ó tomando suquinho acreditando nisso foi uma ilusão tá pegando fogo? sim tá pegando fogo bicho? não tô tá entendendo alguma coisa? que? tu entendeu alguma coisa? não eu também não ele falou não divida a minha parte ah ele é egoísta né? vamos comentar então Rafa Moreira você é um egoísta tá e chato mas é isso aí vai fala deixa o like e se inscreve no canal e atingir o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e me segue no meu Instagram é um pesco oficial que tá aparecendo aí na tela e agora clica no último vídeo do canal que tá aparecendo bem aqui tá bom? você clica logo que eu tô esperando tá bom? eu não tenho tudo o tempo do mundo então clica de uma vez e é isso aí gente se você quer mais vídeo com a minha irmã comenta aí embaixo e se você é novo no canal se inscreve eu já falei isso assiste o vídeo clica logo que eu tô esperando é isso aí tchau beijinhos tchau tchau